Bom dia, boa tarde ou boa noite, o que que se fala é o José Marcários E no episódio de hoje do The Custa Plus eu falarei sobre a primeira temporada de O Rei da TV Série disponível no Star Plus Então, só bora! Essa temporada ela conta a história de Cívio Santos no ano de 1988 Quanto durante um programa ele perde a voz E as consequências que isso leva quando ele descobre que tem um pólipo na garganta E aí, toda a vida dele começa a passar por sua cabeça E aí a gente tem as passagens da história e da formação de Cívio Santos Desde ali da sua adolescência, no camelô, até iniciar o programa, ICBT, Baú e chegar como Senhor Abraurel Uma série criticada por muitos, inclusive pelo próprio Cívio Santos Pela família do Cívio Santos, pelas filhas, pelo SBT inteiro É por falarem que aquele Cívio que aparece ali não é ele, que a história não é verídica A série em momento nenhum ela diz pra você que 100% do que está acontecendo ali é verdadeiro Existe muita ficção ali dentro A forma como ela é contada já deixa explícito isso Existem momentos muito lúdicos ali Que se passam na mente do Cívio Santos Onde ele começa a rever, inclusive, personagens famosos criados pelo SBT Então existe isso muito na cara E é por isso que eu gosto dela Pela forma da jornada audiovisual que ela nos conta Pela forma como ela traz a sua história A narrativa que ela apresenta Todas as inserções que ela faz É claro também pelas atuações do Silvio nas três épocas Os três atores que fazem o Silvio são excepcionais Eles conseguem trazer o brilho do personagem Não fazendo aquilo muito caricato Em tentar pegar 100% dos trejeitos E imitar a voz do Silvio Santos Eles fazem de uma forma natural É como se a série te quisesse contar a história de um Silvio Santos fictício Em momento nenhum A história verídica do Silvio Santos E é isso que você quer ver Espere ver o filme que vai estrear aí no final do ano Com Rodrigo Faro Mas se você quer ver uma história do rei da TV Com a forma mais lúdica possível E sim, uma série nacional de extrema qualidade Você confere o rei da TV E ela é excepcional Por isso, o meu selo para a série é Foi o que eu vi? Que foda Mas é claro Se você não gostou Tranquilo, comente Nós sempre respeitamos as opiniões E vamos conversar normalmente O que expresso aqui é a opinião dessa pessoa que vos fala Que gostou muito da série Ela cativou-me do começo ao fim É isso Não mais Nem mais Até a próxima E aí